Oi gente, no vídeo de hoje eu trago mais uma rotina capilar completa usando apenas uma marca e a marca de hoje é Beleza Natural. Essa é uma marca muito conhecida assim entre as cacheadas, crespas e onduladas. Eles tem vários salões por aí e lembrando que nesse vídeo eu vou falar a minha experiência com os produtos. Eu nunca fiz nada de procedimentos que eles tem nos salões, né, relaxamentos e tal. Nunca fiz, enfim, então não tenho como opinar sobre isso. Eu realmente vou testar alguns dos produtos da marca que eu tenho aqui, alguns produtos que são mais lançamentos. E eu lembro que na minha época pós Big Shop, eu usava alguns produtos da marca e gostava bastante. Esses dias também eu testei um creme de pentear aqui no canal, vou deixar o link pra vocês nos cards. E hoje eu vou testar a linha completa junto com vocês. Então o shampoo, a máscara, o condicionador e um dos cremes de pentear que eu tenho aqui, eu não testei ainda. Vou testar realmente aqui junto com vocês nesse vídeo e contar as primeiras impressões. Vamos ver se vai dar certo aí no meu cabelo. E é isso, tô bem animada, bem empolgada. Bora lá! Bom, gente, antes de tudo, antes de eu começar a falar aqui dos produtos, só quero dizer pra vocês que nessa semana tá aberto o carrinho pra vocês adquirirem o Manual do Cabelo Bem Cuidado. Quem me acompanha no Instagram já tá sabendo dessa novidade. E eu vou contar pra vocês mais detalhes sobre isso no decorrer do vídeo, tá? Mas, enfim, já tá aberto o carrinho pra vocês adquirirem. Eu tô muito feliz e eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. Mas, enfim, tô aqui com todos os produtos da marca Beleza Natural. Temos aqui o shampoo, a máscara de tratamento, que eu achei bem diferente, ó, tá vendo? Não é naquele potinho que a gente tá acostumada a ver. Eles fizeram nessa embalagem assim. O condicionador. E aí, creme de pentear, eu tenho esses dois aqui. Esse aqui eu já testei, já mostrei num vídeo aqui no canal. Então eu vou usar esse daqui hoje, tá? Porque esse daqui eu ainda não usei. E eu quero ver se vale a pena, se vai dar certo no meu cabelo ou não. Então, antes de começar, né, de fato, antes de lavar o cabelo, vou mostrar pra vocês como tá o meu cabelo no momento. Bom, então é isso. Meu cabelo está assim, com as pontinhas bem sequinhas, precisando de hidratação. Então vamos ver se essa linha aí vai dar conta. E fiquei de coque aí ontem. É, ontem o dia inteiro eu fiquei de coque, então o cabelo já tá mais esticado. E é isso. Ah, gente, eu falei sobre que o carrinho do manual do cabelo bem cuidado tá aberto. Lembrando que é só essa semana, tá? Então, depois não vai ter mais, não tem como. Então pra quem quiser adquirir o manual do cabelo bem cuidado, é só durante essa semana, tá? Mas daqui a pouco, pra quem ainda tá por fora, eu falo mais pra vocês sobre isso. Como que funciona, o que que é, enfim. Então bora pro banho lavar o cabelo. Bom, gente, então eu começo molhando meu cabelo, desembaraçando, como eu sempre faço. Sempre gosto de desembaraçar o cabelo antes do shampoo. Pra não virar aquela coisa, né, toda assim, pro cabelo não ficar muito embaraçado depois quando a gente vier com shampoo. Então vamos lá. Esse shampoo é da linha Explosão de Beleza, do Beleza Natural. Aqui diz, limpeza suave, brilho e maciez. Com depantenol e manteiga de karité pra todos os tipos de curvatura. Então é pros cabelos 2, 3 e 4. Ele vem 250ml, então é um pouquinho menos do que costuma vir em outras embalagens, né. Geralmente a média é de 300ml a 350ml. E aqui diz que essa linha foi especialmente desenvolvida para você ficar com os cabelos ainda mais lindos. Esse shampoo fará uma limpeza nos fios na medida certa, com a ajuda da ação dos seus ingredientes, promove brilho e maciez aos cabelos. Assim que eu coloquei na mão, eu vi que ele era um shampoo bem perolado, assim, um shampoo bem cremoso. E ele não é liberado. Nenhum desses produtos dessa linha, né, nenhum desses produtos do Beleza Natural que eu vou usar aqui hoje são liberados. Esse shampoo não é liberado, ele tem sulfato, então quando eu fui massageando no couro cabeludo ali, vocês podem ver que ele fez bastante espuma. E aí eu fui massageando bem, apliquei ali outras vezes, né, fui pegando mais produto. E o cheiro dele é um cheiro bem forte, assim, um cheiro bem doce. Eu gostei, mas pode ser que algumas pessoas achem ele um pouco enjoativo, sabe? Tem um cheiro bem, bem docinho, mas eu gosto. E aí depois quando eu fui enxaguando, o que eu senti, né? Eu senti que ele limpou bem o cabelo, eu senti o couro cabeludo, assim, bem limpinho. Mas eu achei que foi uma limpeza bem gentil pra ser um shampoo que tem sulfato, sabe? Eu acho que ele tá dentre os shampoos com sulfato que tem uma limpeza, assim, bem ok. Não ressecou o meu cabelo. Claro, gente, ele não fica igual quando eu uso um shampoo liberado. Quando eu uso um shampoo liberado, meu cabelo fica, assim, mega hidratado, nem parece que eu usei shampoo, sabe? Mas, assim, pra ser um shampoo que tem sulfato, que não é liberado, eu achei uma limpeza, assim, bem boa. Deixou o cabelo bem cheirosinho, deixou o couro cabeludo bem limpinho. E o comprimento ficou ok, sabe? O cabelo não ficou esturricado, sabe? Tanto que depois, eu até fiz um teste, assim, de dar uma desembarassadinha no cabelo e eu consegui desembarassar tranquilo. Então, assim, pro meu cabelo deu certo, ó, tão vendo? Ele tá com brilho, tá super macio. Eu gostei. Quero testar mais vezes, mas com certeza, assim, vai ser um shampoo que eu vou usar de novo. Eu acho que é um shampoo com sulfato que tem uma limpeza boa, assim, sabe? Não deixa o cabelo ressecado, não. Mas quero testar mais vezes. Quem aí já testou, me conta aqui nos comentários o que que achou. E agora, a gente vai pro tratamento. É uma parte que eu tô bem curiosa aqui com esse produto. Já vou dividindo aqui. A minha raiz tá bem, sabe? Quando faz aquele barulho, assim, Nossa, é aquele barulhinho de quando tá bem limpinho, sabe? Essa daqui é a máscara de tratamento. Como eu falei, é uma embalagem um pouco diferente, né? Também é dessa linha Explosão de Beleza. Restauração e proteção aos fios. Com depantenol e manteiga de karité pra todos os tipos de curvatura. E essa embalagem é um pouquinho maior do que a embalagem do shampoo e do condicionador. A embalagem do tratamento vem 300 gramas. Então vamos ver o que que promete, né? Esse tratamento é ideal pra ajudar na restauração dos fios. Dando ainda mais brilho, condicionamento e maciez para os cabelos. Vamos ver a textura. É uma textura média, assim. Eu consegui tirar com facilidade da embalagem. Mas ao mesmo tempo não é tão ralo. Parece uma consistência de condicionador mesmo. E aí eu vou aplicando aqui. O cheiro também é bem forte. Parece do shampoo. Mais docinho, sabe? Pronto, gente. Apliquei a máscara em todo o cabelo. Vou fazer um coque baixo aqui. E assim, eu não pude perceber muito, assim, se eu gostei, se eu não gostei. Eu realmente vou ter que ver na hora que for enxaguar e ver realmente o resultado que vai dar. Porque enquanto eu apliquei, eu achei bem ok, assim. Pareceu um condicionador, sabe? A aplicação, o jeito que ficou, assim, quando eu fui aplicando no cabelo. Mas vamos ver. Vou colocar aqui a toquinha. Aqui diz pra deixar agir por 10 minutos com toca térmica ou 15 minutos com toca plástica. Vou deixar agir aqui, então, uns 15 minutinhos. É isso, já volto. Voltei. Enxaguei a máscara, apliquei o condicionador, enxaguei o condicionador. E agora eu vou falar pra vocês o que eu achei da máscara e também o que eu achei do condicionador. Primeiro, né, sobre a máscara de tratamento. Não sei se eu gostei, gente. Eu achei, assim, eu não vi muita diferença. Depois que enxaguei o meu cabelo, tá, tava macio. Mas as pontas, acho que não tava, assim, nossa, sabe? Que tratamento. Eu até poderia testar de novo outras vezes pra ver a longo prazo. Mas sabe aquele produto que se fosse contar pela primeira impressão, eu não compraria de novo? Pois é, esse aqui. Aí o condicionador, a mesma coisa. Ele tem os mesmos componentes, vem 250ml, depantenol, manteiga de karité. E aí depois que eu enxaguei a máscara, eu fui aplicar o condicionador e assim... O condicionador, ele é mais ralinho, né? Ele tem uma textura mais fluida do que o tratamento. E aí eu apliquei, sabe? Não gostei muito, gente. Achei bem sem graça, assim, não vi muita diferença no meu cabelo. Mas se alguma de vocês aí já testou, já gostou, me contem aqui nos comentários. Me falem da experiência de vocês, o tipo de cabelo que vocês têm. E agora, sobre o manual do cabelo bem cuidado, vou explicar pra vocês direitinho como funciona, né? O que que é? É um produto digital que eu tô lançando agora, que basicamente é como se fosse um curso, assim, com tudo o que você precisa saber pra ter um cabelo bonito, bem cuidado, saudável, sem muito esforço, sabe? Todas as dicas capilares, tudo aquilo que você precisa saber em relação a cabelo, vai tá nesse manual. E o que que você vai encontrar lá dentro, né? Lá dentro, a gente tem uma curadoria enorme com os meus melhores conteúdos em relação a cabelo. Então tem vídeos exclusivos, lives que estavam disponíveis somente pra quem comprou o meu curso Força na Transição Capilar no ano passado. Agora eu coloquei disponível novamente nesse curso, né? No manual do cabelo bem cuidado. Porque são conteúdos incríveis e que eu queria poder disponibilizar pra vocês de novo, de alguma forma, pra quem não tinha conseguido adquirir. E tem vários outros dos meus vídeos, todos organizados em três módulos. O primeiro módulo se chama Seu Cabelo Bem Cuidado. Então lá você vai encontrar um guia de todos os cuidados necessários pra você ter um cabelo saudável, bonito, bem cuidado. Então tem vídeo de cronograma capilar, de hidratação, nutrição, reconstrução, explicando qual a diferença entre essas etapas. Sobre caspa, frizz, fator encolhimento, produtos e técnicas liberadas, nós de fada, como lavar o cabelo corretamente. Enfim, tudo o que você precisa saber. O segundo módulo é sobre Transição Capilar. Então tem tudo o que quem tá em transição precisa saber. O que é a transição, o que não fazer na transição, big shop, penteados, dicas de produtos, dicas de finalização, texturizações, skeb hair, mitos da transição, enfim. O terceiro módulo é só de receita caseira. A gente colocou lá todas as receitas caseiras que eu já fiz, assim, na vida. Todas aquelas que foram testadas e aprovadas por mim. Então tem muita, muita, muita receita. E agora é que vem a melhor parte. Pra cada módulo, a gente tem um e-book especial. Então no módulo Seu Cabelo Bem Cuidado, você vai ter um e-book com todo esse guia, sabe? Tudo aquilo que você precisa saber pra ter realmente um cabelo saudável. E o legal é que você pode baixar o e-book e ficar com ele pra sempre, sabe? Você pode ter ele pra sempre no seu celular. Você pode levar ele pra qualquer lugar. Então, sei lá, se você tá no mercado e vai comprar um produto, mas você não sabe se ele é pra hidratação, nutrição, reconstrução, você vai lá, dá uma olhadinha no e-book e confere quais são os componentes certinhos de cada etapa. Você vê se aquilo é realmente o que o seu cabelo tá precisando. Ou então você vai lavar o seu cabelo, fazer um espadeio, mas tá sem ideia de receita caseira, ou tá sem grana pra comprar alguma máscara e quer investir num componente, numa coisinha caseira. Você pode ir lá e ver várias das receitinhas que tem no e-book de receitas caseiras, que é o e-book do terceiro módulo. E tá tudo muito lindo, tudo muito bem feito. Então, assim, dá gosto de ver. Se você quiser, você pode imprimir, você pode, sei lá, usar de várias formas, sabe? Você pode abrir pelo seu computador, pelo seu celular e, como eu falei, levar pra qualquer lugar, né? Vê em qualquer momento. Você pode ver tudo pelo seu iPad, pelo seu tablet. Você pode imprimir e colar no seu guarda-roupa. O e-book do módulo de transição capilar é o e-book Força na Transição Capilar, que quem não adquiriu da outra vez que eu lancei, assim, é um tesouro. Quem adquiriu ficou encantada, porque é um material muito, muito lindo. É, realmente, assim, uma força, uma autoestima a mais pra quem tá na transição, que eu sei que é uma fase difícil. Eu já passei por isso, então, eu sei o quão complicado é, né? Então, dá uma força a mais, dá um incentivo a mais. E tem todas as dicas que você precisa lá. E tudo isso, todo esse material, todo esse manual, mais do que completo, custa apenas R$79,90. E você pode dividir, então, acaba saindo super em conta. E, claro, você tem sete dias de garantia. Você pode comprar. Se você não gostar, se você não identificar, se você achar que não é pra você, você pode pedir o seu dinheiro de volta sem problema, sem burocracia, mas eu tenho certeza que você não vai precisar dessa garantia, porque tá tudo muito lindo, muito maravilhoso. Vocês vão ficar encantadas. Assim como eu estou, eu realmente tô muito feliz em poder disponibilizar isso pra vocês. E lembrando que todo esse material tá disponível somente essa semana. Depois, vai ficar disponível somente os e-books, né? A gente vai juntar tudo e fazer um e-book só. E aí, você não vai ter acesso a esse material completo, né? Essa curadoria inteira. Então, aproveitem. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Mandem pras amigas, presenteiem também quem vocês amam, aquela amiga, sua mãe, sua filha, enfim. E se você tiver dúvida, se você quiser saber mais, você pode entrar em contato com o nosso suporte. Você pode dar uma olhada no perfil arroba apenas anistore, que lá eu tô falando mais sobre isso, né? Caso você tenha alguma dúvida. Mas, sério, eu tô muito, muito feliz com esse material. É algo, assim, que vai ajudar muito, sabe? Até eu tô fazendo uso de todo esse material pra pegar dicas e pra ter algo mais prático, né? Pro dia a dia, pra quando a gente vai se cuidar, pra quando a gente vai cuidar do cabelo. É um presente que você dá pra você mesma, né? Porque você merece. Então, é algo que vai te ajudar aí a ter esse cuidado, né? Consigo mesma com o seu cabelo em meio à rotina que muitas vezes é corrida, né? Então, vamos pra finalização. Como eu falei com vocês, eu testei esse outro creme aqui num outro vídeo aqui do canal. Então, acho que eu não vou usar ele de novo. É o de babosa. Eu gostei dele. Achei que ele deixou o cabelo bem definido, bem brilhoso. Mas hoje eu vou usar esse outro aqui, que é o Explosão de Olhos Africanos. Baobá e Kalahari. Pra todos os tipos de curvaturas. Então, é pro cabelo tipo 2, 3 e 4. Vem 1kg de produto. Então, é bastante coisa. Então, aqui fala que eles pegam esse óleo, né? Do fruto do Baobá. Que é um óleo rico em vitamina E. E também o óleo das sementes do melão Kalahari. É um óleo abundante em ômega 6. E um poderoso agente antioxidante com ação antifreeze. Aqui me chamou a atenção porque diz que é pra quem ama cabelos úmidos, nutridos e super brilhosos. Então, eu tô com expectativa de que é um creme pesado. Eu acho que esse é mais pesado do que de babosa. Assim, de acordo com o que eu li aqui, com a expectativa que eu tô criando, né? Eu acho que é um creme mais pesado, que vai dar mais definição e reduzir o volume. Se for assim, eu vou gostar. Porque vocês sabem que eu gosto de creme que é mais pesado. Pra depois eu dar o volume e desencolher do jeitinho que eu gosto. Mas vamos ver, né? Vou colocar aqui na tampa. Ah, ele tem uma consistência bem firme, ó. Tão vendo? Uh, acho que eu peguei muito. Hum, tem um cheiro diferente. Cheiro de fruta. Gostei do cheiro. Vou molhar aqui meu cabelo, que ele já secou bastante. Eu tô, gente, colocando toda a minha expectativa no creme de pentear. Porque assim, eu gostei do shampoo. Eu achei ele bom. Mas, hum, a máscara e o condicionador. Então assim, o creme de pentear, eu tô apostando nele, viu? Vamos ver. Ah, gente. Esse creme de pentear também não é liberado, né? Como eu falei. Nenhum desses produtos dessa linha são liberados. E eu tô aqui usando esse creme e tô curtindo, assim. Ele é mais pesado. Parece, né? Pelo menos. Vamos ver quando secar. Mas ele parece ser mais pesado do jeito que eu gosto. E eu tava lembrando que tinha um creme de pentear que eu gostava demais, gente. Na época que eu fiz o Big Shop. Tinha um creme de pentear do Beleza Natural que eu usava muito. Ele era um potão. Eu vou ver se eu procuro uma foto. Não sei se tem mais dele. Eu lembro que o dia que esse creme acabou, eu fiquei triste porque eu amava. Mas, enfim. Eu gostava bastante. Dava muito certo no meu cabelo. Me dava muita definição. Vamos ver se esse aqui vai dar tão certo quanto esse outro aí daquela época. Ah, lembrando que eu sempre deixo o link de todos os produtos aqui na descrição. Caso vocês tenham interesse. Caso vocês queiram ver o preço também. E varia bastante, né, gente? Essa questão de preço. Por isso que eu parei de falar o preço aqui nos vídeos. Porque, às vezes, eu falava, tipo, sei lá, o preço que eu tinha visto aqui na minha cidade. E aí, às vezes, na cidade de vocês era bem mais barato ou bem mais caro. Ou tinha loja online que você encontrava bem mais barato ou bem mais caro também. Então, assim. Varia bastante. Tem que pesquisar mesmo. Gente, terminei de aplicar o creme em todo o cabelo. E... Olha essa definição. Eu acho que vai ficar bem definidinho. O cabelo tá muito brilhoso. E vamos aguardar, né? Vou deixar o cabelo secar naturalmente. E já volto. Voltei, gente. Tô aqui correndo. Troquei de roupa porque eu preciso sair agora. E estou atrasada. Mas, enfim. O cabelo já tá quase 100% seco. Eu não vou usar secador agora. Porque não vai dar tempo. Eu vou sair com ele assim mesmo. Vou deixar ele terminando de secar agora. Naturalmente. E aí, mais tarde, à noite, quando eu voltar. Eu tento filmar pra vocês como que ele foi ficando, né? Mas, assim. Eu tenho que dizer que parece que eu vou amar esse creme, viu? Nossa, o cabelo tá muito definido. Muito brilhoso. Ó. Aqui deu pra ver melhor. Tá um brilho maravilhoso. Cabelo super definido. Tô gostando. Aí, mais tarde, eu volto pra mostrar pra vocês como que o cabelo ficou. E contar qual foi o meu produto favorito de toda a linha. Já volto. Voltei. Tô falando baixinho. Porque o meu pai e minha mãe já foram dormir. Mas, enfim. Eu peguei um pouquinho de chuva na hora que eu saí do carro. Até entrar aqui em casa. Mas, assim. Deixa eu falar pra vocês realmente o que eu achei dessa rotina hoje, né? O shampoo eu gostei. Máscara e condicionador não me agradaram muito mais. O creme de pentear eu amei, viu? Era pro meu cabelo não ter segurado muito, sabe? Por causa da chuva e tudo mais. Mas, assim. Tá super definidinho. Tá bem colhido, ó. Como vocês podem ver. Mas é porque eu deixei ele secar naturalmente. Não fiz mais nada. Não usei secador. Não fiz nada. Só em algumas mechas que ele tá meio bagunçadinho. Porque, sei lá. Fico colocando atrás da orelha e tal. Mas, no geral, eu gostei bastante do creme de pentear e do shampoo. E me contem aqui nos comentários se vocês já usaram algum desses produtos. Se vocês gostaram ou não. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de clicar aqui em gostei, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.